E uma bela adaga. Caso não tenhamos trigo suficiente armazenado, nós teremos que nos virar com o que foi trazido até agora. Já faz um tempo que eu não pratico. Eu posso buscar o treinador, Milady. Ele não venceu o perdigueiro. Você sim. Quero treinar com você. Você jurou servir as duas filhas da minha mãe. Não foi? Nos dê licença, Podrick. Não pode usar isso, Milady. É muito pequena. Não vou cortá-la. Não se preocupe. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Ah, não é? Ai! Ah! 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 Quem te ensinou a lutar? Ninguém